Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou fazer uma tour pelas minhas malas e vou avaliá-las a todas de 0 a 10. Vou também partilhar prós e contras com vocês, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar por esta mala aqui, que é a Rock Clutch da Zadie e Voltaire em preto, com o hardware em prateado, que é assim a versão mais clássica e também no tamanho normal, porque existe uma mais pequena que é a Nano e existe também umas maiores, esta aqui é a mais clássica de todas. Eu andei a namorá-la imenso tempo e finalmente decidi comprá-la no início deste ano e não me arrependo, é uma mala bastante versátil. É assim, para o dia a dia não dá porque eu utilizo muita coisa, ando assim com a casa toda atrás no dia a dia, mas é uma mala que eu utilizo assim muito para sair à noite, fim de semana, assim para ocasiões em que não tenho que levar tanta coisa comigo, utilizo muito esta mala e é uma mala que fica bem com praticamente qualquer look por ser tão simples e tão versátil. Uma das coisas que eu também gostei muito nesta mala é que é uma bala bastante resistente e ela vem com duas alças, vem esta assim mais pequenina que é a que eu mais gosto e que cabe por utilizar mais e depois tem uma mais comprida que é esta, que quem gosta pode utilizar até as duas em conjunto e esta aqui fica assim pendurada, eu não sou fã, eu gosto de escolher uma e utilizá-la e portanto eu vou avaliar esta mala como 8 em 10 porque apesar dela ser bastante versátil, lá está, ela não é a maior mala de sempre, portanto para o dia a dia cabe por não utilizar muito e há aqui outras que eu vou ter que dar 9 de 10 ou 10 de 10, portanto 2, 1, 8 em 10. Agora vou passar para esta mala aqui que ela é da Uterc, a Uterc neste momento já não existe mas existe a Máximo do T-Studio que no fundo foi a loja que vai substituir a Uterc e eu arrisco-me a dizer que esta é das minhas malas mais usadas de sempre ela é uma mala em pele e depois tem assim este trabalhado em flores com brilhos e uma das coisas que eu mais gosto nesta mala é que ela assim, sem nada, é assim um bocado estruturada mas assim que começa a colocar coisas, ela para além de ter inúcio espaço, ela fica com um shape super bonito e é uma mala que eu utilizo muito, muito para viajar para este fim de semana porque ela assim não ocupa espaço nenhum e depois quando eu a encho, ela fica com um formato muito bonito para além de que ela tem muito boa qualidade, esta pele aqui é incrível, não tem um arranhão a única coisa que está assim um bocadinho mais trarada é que eu fecho que tem aqui só um, sei um bocadinho darado mas nada de mais, tendo em conta a quantidade de vezes que eu já a utilizei e eu não sou propriamente uma pessoa muito cuidadosa e portanto eu diria que esta é das malas que eu mais gosto, se não a minha preferida não vou dizer que a minha preferida porque há aqui muitas que eu gosto para ocasiões diferentes tenho imensa pena que não dê para voltar a comprar mas as lojas normalmente, o Ter, o Massimo Dutti, etc. acabam por voltar sempre com designs muito parecidos passado algum tempo, portanto, se virem... vou tocar em uma mala portanto, certamente se eu vir algum modelo muito parecido a este também, partilho com vocês num Insta e eu própria vou ficar de olho porque amava ter esta mala noutras cores porque realmente ela é super versátil para além disso ela tem esta alça que tanto dá para colocar assim mais comprida como mais curta ela é assim muito Chanel vibes, por isso é que também eu a comprei e por isso esta mala para mim é um 10 de 10 a próxima mala é da C by Chloe e é a Mara Bag eu comprei nesta mistura de tons com o preto, o cinzento e o bege gosto muito, muito do design desta mala contudo, ela tem uma coisa que me chateia imenso que ela é muito frágil ela fica assim muito facilmente com risquinhos, eu tenho que ter imenso cuidado a utilizá-la e eu não, como eu disse, eu não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo portanto, acabo por não utilizá-la tanto por ela ser assim tão delicada apesar disso é uma mala que eu gosto imensa e que acaba por dar com muita coisa diferente precisamente por ter esta mistura de tons e é uma mala que também por ser da Chloe acaba por ter assim uma estética mais feminina que eu particularmente adoro porque gosto muito de utilizar vestido as coisas assim mais femininas mesmo e portanto acaba por resultar muito bem com o meu estilo mas pronto, tem aquele sinal de é demasiado sensível ainda assim, é uma mala que leva imensa coisa pode parecer que não, mas ela cabe mesmo imensa coisa aqui dentro eu já a levei para viajar, levei para Veneza e eu consegui levar tudo aqui, a minha máquina, carteira, telemóvel, tudo e mais alguma coisa tendo em conta tudo isto, eu dou-lhe um 7 em 10 agora vamos passar para a Pink tenho duas malas da Pink aqui para partilhar convosco esta aqui foi a primeira que eu comprei e é que eu também acabo por utilizar mais que é a Love Bag em preto com o hardware em dourado por acaso esta mala sim foi um risco quando eu comprei porque eu comprei durante a pandemia literalmente no confinamento esta mala estava com uma mega promoção na Farfetch e eu já andava há algum tempo de olho nela então decidi arriscar e não me arrependi porque esta, eu arrisco a dizer que é a mala que eu tenho que tem mais durabilidade é assim, ela não tem um arranhão o dourado fica impecável eu não tenho particularmente cuidado com as malas quer dizer, tenho algum cuidado também não sou selvagem mas não sou aquela pessoa super cuidadosa que não mete a mala no chão, etc pronto, tenho super cuidado, não sou eu e é assim, ela não tem um arranhão ela está impecável, super estruturada parece como nova literalmente e essa foi a razão pela qual eu também comprei uma segunda mala da Pink e a segunda mala que eu também vos vou mostrar também tem imensa qualidade é uma marca que sem dúvida que eu vou comprar mais malas porque tem mesmo muita, muita qualidade o único senão desta mala para mim é que ela, por ser assim um bocado mais rígida e menos flexível ela não cabe assim muita coisa portanto, eu consigo utilizá-la assim em momentos mais especiais um jantar, uma saída à noite mas não cabe assim muita coisa e se fosse hoje eu teria comprado o tamanho acima porque as love bags da Pink tem vários tamanhos há uma mais pequena e há cerca de dois tamanhos maiores se eu não me engano e então eu teria comprado um dos tamanhos maiores mas ainda assim esta mala é incrível para além de ser super super gira e por isso eu dou-lhe um 9 em 10 é assim, só não dou 10 em 10 porque gostava que ela fosse um bocadinho maior mas pronto depois então, a minha segunda mala da Pink é esta que é Half Moon Tot Bag em cor de rosa rosa mesmo, rosa rosa é assim, eu já há algum tempo que queria ter uma mala de um rosa assim mais vibrante só que eu normalmente malas gosto de comprar um bocadinho com mais qualidade e estava com algum medo de arriscar numa rosa porque assim, malas com mais qualidade são mais caras e eu tinha medo depois de não lhes dar o suficiente mas eu já tenho usado bastante esta mala porque agora com a altura do calor fica super gira assim com looks mais claros como eu tenho hoje assim mais branquinho fica super bem assim um apontamento de luz com a cor e com rosa e esta ao contrário da outra mala da Pink que eu tenho ela é muito maior porque como tem assim um material mais flexível ela cabe muito mais coisas aqui dentro e para além disso eu normalmente utilizo assim mas ela também vem com a alça caso vocês gostem obviamente que não é uma mala para o dia a dia porque apesar de levar muita coisa não leva a casa inteira atrás como eu gosto de andar no dia a dia e por isso eu dou-lhe também um 9 em 10 pela questão de lá está é assim, é uma cor que não dá com tudo, não é? não vou andar, sei lá, de laranja com rosa quer dizer, se calhar alguém com muito poder de styling conseguia a coisa fazer acontecer e esta próxima mala é a mala que eu mais tenho utilizado nos últimos tempos para o dia a dia que é esta tote bag da Marge ela se chama-se Tobacco Tote Bag e eu comprei-a o ano passado em saldos numa mega promoção e é assim, é uma das malas que eu mais gosto e que mais tenho utilizado porque cabe tudo, mas tudo aqui dentro eu nem vos vou mostrar porque isto está ao caos mas para além de ela caber tudo aqui dentro ela tem muito boa qualidade ela está impecável e eu não tenho muito cuidado com ela às vezes até me estou no chão estão a ver, ela está impecável não tem um fio puxado nada e apesar dela ter um padrão e de ser castanha e não preta que é normalmente a cor clássica de malas que dá com tudo eu acabo por conseguir utilizá-la com tudo porque é uma cor neutra e este padrão acaba por adicionar até alguma informação e textura aos looks então eu acho que ela complementa muito bem os looks no meu dia-a-dia e eu consigo utilizá-la com praticamente tudo e ainda novamente como eu comprei-a em saldos ela não ficou assim também estupidamente cara eu tenho malas aqui mais caras que acabo por utilizar menos do que esta por isso esta mala para mim é sem dúvida um 10 em 10 eu até voltaria a comprar este modelo noutras cores de tanto que gostei a próxima mala é a Teddy Bag da Coach que é só adorável eu adoro esta mala acho-a super cute muito fofinha e é uma mala super feminina pelo tom que ela tem que é beige com o dourado e também pelo próprio design que ela acaba por ter assim uns acabamentos mais arredondados então eu acho que ela fica muito bem lá está com looks mais femininos mais românticos e é uma mala que pode parecer que não mas ela cabe muita coisa já a utilizei mais do que uma vez para viajar utilizei-a para Praga e para Budapeste se não me engano e é assim ela é uma mala um bocadinho mais delicada ainda assim novamente como eu não tenho muito cuidado eu acho que mesmo assim ela está em excelente estado principalmente tendo em conta que é uma mala clarinha que só por si tem tendência a estragar-se mais e eu lembro que na altura esta mala aqui foi o meu namorado que me ofereceu mas foi eu que escolhi a cor porque eu já tinha assim muitas pretas e castanhas e sentia que me faltava assim uma mala mais clara no armário e também não queria uma branca-branca porque achava que era muito verão e este tom é perfeito porque tanto dá para o verão como dá para o inverno para looks mais claros então é uma das malas que eu mais gosto de utilizar e por isso eu dou-lhe um 9 em 10 porque apesar de ela ser muito versátil e de eu gostar imenso dela ela não tem a resistência de uma mala por exemplo da Pink portanto se ela fosse assim um bocadinho mais resistente era um 10 em 10 depois eu tenho aqui esta mala da Victoria's Secret eu não sei exatamente qual é o modelo eu comprei onde é que eu comprei? não sei que não foi cá obviamente será que foi Dublin? acho que foi Dublin eu acho que comprei esta mala em Dublin já não me recordo ao certo lembro-me na altura ela estava em promoção e era rosa e tinha brilhantes e eu adorei é uma mala que utilizo assim um bocado mais para tem que ir ao pão é fim de semana e só tem que levar ao carteiro e eu dou uma mala e acabo por pegar nesta sem pensar muito é assim não é uma mala com uma qualidade incrível é amorosa mas ela não encaixa muito bem nos meus looks portanto é uma mala que utilizo assim um bocado mais por praticidade e por isso eu dou-lhe um 5 em 10 depois temos aqui uma das malas que eu também mais utilizo que é esta mala aqui do Carl Lagerfeld que na verdade isto é tipo um saco tote bag eu utilizo tanto mas tanto esta mala é assim se vou de fim de semana leve esta mala se vou viajar leve esta mala já levei esta mala para a praia é assim eu já utilizo esta mala para tudo foi uma das melhores compras que eu já fiz e eu literalmente vou de viagem coloco tudo aqui dentro mas assim muito peso mesmo e ela está impecável quando eu levei ela para a praia ela ficou assim um bocado mais suja eu coloquei-a na máquina e ela ficou como nova portanto uma das melhores compras que eu já fiz a nível de praticidade e é assim de todas as malas que eu já mostrei em relação qualidade preço esta é sem dúvida aquela que se destaca mais por isso para mim esta é uma mala 10 de 10 é assim eu não vou utilizar esta mala para o dia a dia mas é uma mala que faz imensa falta na minha vida e portanto se algum dia ela estrear eu sem dúvida que vou voltar a comprar uma igual ou do género depois tenho aqui esta mala da Bimbelola que atualmente eu acho que a marca já nem sequer faz muitos designs deste género que eram os que eu mais gostava assim mais clássico top handle eu honestamente já não utilizo muito esta mala porque já não combina muito com os looks que eu acabo de utilizar no dia a dia contudo já usei muito e é uma mala de dia a dia mesmo leva tudo só que ela fica assim um bocado arriscada portanto não é a mala mais resistente sempre mas por acaso há imenso jeito esta mala para a chuva porque como ela tem assim este material impermeável era uma mala que eu utilizava muito para ir trabalhar assim em dias de chuva e ela tem assim um rosinha claro que também dá com muita coisa eu somente adoro rosa portanto é muito fácil para mim conjugar rosa mas a verdade é que eu já não utilizo muito portanto eu dou-lhe um 6 em 10 depois tenho aqui esta mala da Tommy Hilfiger que comprei numa mega promoção em saltos no El Corte Inglês gosto imenso desta mala utilizo-a muito no verão principalmente porque ela é muito prática leva o essencial no fundo é assim novamente não é mala de dia-a-dia não leva a casa toda aqui dentro mas leva o suficiente para um jantar para uma saída com amigos etc e ela também vem assim com uma alça para quem quiser utilizar e aqui atrás tem também assim um bolsinho gosto imenso dela tem imensa qualidade o único senão é o hardware da mala que se risca com alguma facilidade é assim a nível da pele em si esta mala é de pele a pele é ótima super resistente o hardware é que eu gostava que também tivesse um bocadinho mais resistência e por isso vou avaliar esta mala com um 8 em 10 depois tenho aqui esta mala da Karen Millen que é uma marca que acaba por não ser muito falada nem muito conhecida mas que eu gosto muito eu comprei esta mala aqui em Dublin na TJ Maxx que é uma loja que eles têm com imensas marcas em promoção tinha lá Michael Kors com o destino imensas marcas em promoção e eu vi lá esta mala da Karen Millen que eu adorei assim durante um tempo eu só utilizava esta mala no dia a dia para ir trabalhar porque ela leva tudo novamente está ao caos porque também não vos vou mostrar mas é uma mala muito prática hoje em dia eu acabo por não utilizar tanto estas malas assim um bocado mais saco de estruturado por acaso aqui nem está a aparecer muito porque ela está cheia mas ela não tem assim muita estrutura que é algo que eu hoje em dia gosto muito e procuro nas malas ainda assim de vez em quando esta é a mala que eu pego para utilizar no dia a dia porque ela é simplesmente super versátil dá com tudo para o inverno é perfeita não se estraga com chuva ela não tem um risco e o hardware também está perfeito portanto é uma mala super resistente e por isso eu vou-lhe dar um 8 em 10 gostava que ela fosse assim um bocadinho mais estruturada sabem mas ela é assim perfeita perfeita para o dia a dia depois uma das primeiras malas que eu comprei quando comecei a trabalhar foi esta da Michael Kors porque eu quando estava na faculdade queria menos ter uma Michael Kors mas eram caríssimas por isso eu não podia ter uma e depois quando comecei a trabalhar foi assim uma das primeiras resoluções foi ter uma mala da Michael Kors então eu comprei esta também em saldos no El Corte Inglês malta os saldos do El Corte Inglês para comprar malas são ótimos portanto fiquem atentos e eu comprei então esta em Rosa Bebé que ainda aos dias de hoje quando começa assim os dias de prima de vera e verão é aquela que eu começo a utilizar porque ela tem muito boa qualidade as malas da Michael Kors realmente têm muito boa qualidade sinto que hoje em dia tornou-se assim uma marca um bocado mais mainstream mas ainda assim eu gosto imenso imenso desta mala ela é muito versátil leva tudo super resistente tem um risco ao outro mas é uma mala Rosa Bebé normal tirando isso acho que ela está perfeita e é uma das minhas preferidas porque eu amo esta cor e é assim é uma mala que tem um significado muito especial para mim e por isso vou-lhe dar um 9 ou 8.5 vou-lhe dar um 8.5 em 10 e por último tenho aqui a mala que estou a utilizar neste momento ou pelo menos nos últimos dias não tenho a utilizar no dia a dia mas agora no fim de semana tenho a utilizar que é esta mala aqui da Furla já não sei qual é o modelo eu acho que este modelo já não existe contudo esta mala é incrível novamente as malas da Furla também têm imensa qualidade esta mala aqui é assim um azul escuro eu na altura não eu tive indecisa entre a preta e esta azul e acabei por querer azul porque eu já tinha algumas pretas e achei que este azul apesar de ser clássico e dar com tudo era um bocadinho diferente e tinha razão é assim looks pretos com esta mala ficam super desistos porque dá assim um toque especial ao look e é uma mala super discreta e intemporal é assim eu acho daqui a 50 60 anos esta mala vai continuar a ser super usável porque tem uma linha muito clássica e é uma mala que leva imensa coisa novamente isto está novamente o caos porque eu sou super desorganizada nas malas mas como vocês podem ver leva mesmo imensas coisas os meus óculos carteira bolsas enfim tudo e mais alguma coisa e por isso eu vou lhe dar um 9 em 10 assim acho que só não lhe dou um 10 em 10 porque eu tenho assim alguns que são as minhas queridinhas e tem assim um design um bocado diferente que se calhar esta por ser tão clássica acaba por não ser assim tão inovadora ainda assim vou lhe dar um 9 em 10 e estas são as minhas malas e a minha avaliação de cada uma delas espero muito que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês digam-me lá em baixo qual é que vocês gostaram mais e já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau